E aí galera, beleza? Vamos fazer um pegando na hora aqui, um pouco diferente Eu tô testando algumas configurações aqui pra gravar o áudio um pouco melhor pra vocês Usando também o microfone de lapela, usando uma câmera nova Eu espero que vocês gostem, vamos lá pegar o CD novo do Caio Costa Vamos ver como é que tá, né? Vamos lá Caio Costa Ele me mandou o link do CD Eu ouvi uma música só, mas vamos ouvir aqui juntos Essa eu ouvi, música excelente Vamos ver que tom que ela tá Um tom menor, vamos ver qual Você vai deixar a toca aberta para o nosso encontro É muito massa o estilo que ele canta, sabe? As músicas, ele sempre acerta muito bem no repertório, velho Vamos tentar achar esse solo aqui A música tá em Mi menor Vamos lá Vai 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 Excelente Vamos passar na próxima Porque essa daí é só Eu acho que é, né? Deixa eu dar uma ouvidinha aqui Você vai Você vai deixar a toca aberta para o nosso encontro Às meia-noite Às meia-noite estou lá e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez a mão Eu acho muito massa esse estilo, sabe? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu vou começar Na revirma Da dentro do banheiro Detalhe, pra quem não sabe O Caio Costa além dele cantar muito bem Ele é um excelente tecladista Ele que produz CDs Ele que grava, ele que toca Ele é muito bom Tecladista violento, cara Vamos na próxima Segura baixinho na guitarrinha do Caio Costa Vai, bebê, por favor Deixa eu ligar pra ela aqui Deixa eu ligar pra ela aqui Espera aqui Nossa, meia-noite Tá Eu liguei pra você Eu sou sostenido agora E você não me atendeu Ai, coração E volta Me diga Onde você estava Onde você estava Onde você não me atendeu Será que me esqueceu Restenido menor Você não gosta de mim Volta pra Restenido menor Eu estou sofrendo sim Onde você não me quer Sostenido Eu não sei Estava com outra pessoa E eu sou Então, galera Com o tempo a gente vai ganhando Essa percepção, né O ouvido vai acostumando Você vai pegando as escalas Isso, principalmente Você estudar teoria Vai ajudar demais Você pegar essa noção De saber o que vem depois Pelo som Pelo timbre Pelo... Pela frequência, né Da nota Estou chorando demais Ó Por que fez isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei viver sem você Me tire dessa solidão Vamos na próxima! Resta L menor Achei a primeira e já era Amor proibido é ser bem mais forte que eu Amor escondido é ser mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No quarto 10, vem na frente e me espera Não precisa fantasiação Estou voltando a só hora pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o mel beijar Cara, as músicas são muito boas, velho São muito boas mesmo Eu vou já mandar uma mensagem pra ele aqui Deixa rolar a próxima música aqui Vou mandar uma mensagem pra esse baítulo Mandar uma mensagem pra ele aqui Deixa eu pegar essa daqui antes Ninguém morre Talvez hoje em seu cabelo Esquece dela parar de sofrer Tira a sua presa e toma um toque Mulher quando quer Ela quer mais quando não E ninguém muda a sua opinião Chora, não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate, eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora, não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate, eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar E vai voltar E vai voltar Mula de fase, aberto fase Corre pro bato, não corre Porque tem lope e ninguém morre Não você que tem uma galera E esquece dela parar de sofrer Tira a sua presa e toma um pão Mulher quando quer Ela quer mais quando não As melodias são muito massas, diferentes, sabe? Mandar uma mensagem pra ele aqui E aí, filhão, tô escutando seu CD aqui Pô, tô gravando até um vídeo aqui Fazendo um pegando na hora Cara, o CD tá muito massa Muito massa mesmo, velho Como sempre, né? Eu sempre te falei, né? Eu gosto muito dos seus CDs Mas é isso aí Eu espero que o CD estore pra caramba aí Tamo junto, filhão Vamos ver se ele responde Se ele responder aqui, eu mostro aqui Vamos pra próxima música Ai, meu Deus Travou aqui o trem O que que foi? Não, bicho Não vai me deixar aqui humilhado aqui agora, não Aqui Liga linda Acho que é essa Não sei qual a música que eu parei, não Esse vídeo eu não vou editar não, hein? Eu não gosto de estar editando esses vídeos de pegando na hora Porque o povo fica depois dizendo que eu tô Pegando as músicas na ordem errada, não sei o quê E tal, blá, 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 blá Então, xablaus Cara, acho que foi minha internet que bugou aqui, velho Tá, enquanto isso eu vou tocando alguma música do Caio Costa aqui Dó Dó Foi essa mesmo? Parou? Deixa eu ver aqui É essa daqui, ó Essa música aí, o S... O L é si menor ou é um si bemol menor Mas eu arrisco num si menor, velho Quando eu acerto o tom assim, gente É porque eu me lembro de outra música que tem um tom parecido Porque me lembra outra música Aí como a outra música também é em si menor, eu arrisquei, né? Espera aí, opa Tá, tá, faz de conta que é assim Vamos fazer o solo junto aqui A raiz vai errada A raiz vai errada A raiz vai errada Mas onde eu errei Só não me arrepende mais Do que eu te amei Eu não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era a sua companhia Olha Tô perdendo uma nota aqui Ah tá, era um lar que eu tava perdendo ali Próxima, bora Não, certo Ah, ré menor É menor Eu precisava que ela ia lá menor Só ler simplinho também, né? Só ler simply também, né? É tipo isso, né? Eu acho que é tipo isso. Eu já desembarquei, as malas já peguei, é hora de ligar, hoje a gente se ama, prepara a nossa cama, acabei de chegar, nega linda minha, seu neguinho chegou, nega... CD tal, ah deixa eu ver se ele respondeu aqui, deixa eu ver se ele respondeu, deixa eu ver se ele respondeu, bora cadê? Bora, 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 bora... Acho que ele respondeu aqui, ó... Fala Andrezinho, tudo bem meu irmão, como é que você tá? Ô que bacana cara, então acompanha o seu canal, veja os vídeos que você posta fazendo solo das bandas, obrigado aí viu? Valeu pela moral, tamo junto, forte abraço! Massa véi! Eu tenho que viajar, trabalho longe de você. Quando a saudade afetar... Ah, essa nem é a linda, porque essa não é pegando na hora, né, que eu já sei a música. Vamos na próxima. Próxima minha linda, bela, também já sei, né? Essa também já tocava, então... Cara, galera, eu acho que é... É por aí, né, velho? Eu não vou tirar o CD inteiro... Ai, não choque aqui. É melhor? Que forró de periferia... Ó... Ó... Opa! 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 Obrigado.